Música Quando senti que erra alguém Iniciei uma longa jornada Tentando encontrar a felicidade Procurei-a na linguagem contagiante Emitida por baterias trepidantes Meu coração saturou-se de barulho E continuou vazio Procurei-a com amor e tenacidade Nas portas festivas da cidade Meu coração saturou-se de prazer E continuou vazio Cansei-me de procurar a felicidade Em outros corações Mas eles também estavam vazios E tinham as mesmas interrogações E de interrogação Em interrogação Cheguei, enfim A conclusão CIDADE NO BRASSE Venha por mim Só tu és capaz de devolver A paz ao meu e renequieto coração Cristo velha por mim Só tu és que a paz de querer ou vener A paz ao meu e renequieto coração Amém